560 kits pedagógicos foram entregues a crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade em Aracaju. A iniciativa partiu do Centro Comunitário de Assistência Social Legião da Boa Vontade, que fica localizado na zona norte da capital. A ação faz parte da campanha Criança Nota 10, promovida pela LBV em todo o Brasil, com o objetivo de incentivar os estudantes a continuar os estudos, mesmo nesses tempos de pandemia. Ao todo, no Brasil, serão entregues 25 mil kits. Cada kit vem de acordo com a faixa de idade da criança. Nele contém objetos escolares. Sim, agradecemos aqui a todos os colaboradores, amigos, parceiros, que desde então estenderam a mão, estão aí contribuindo para essas crianças, para todas essas famílias, que além dos kits de material escolar, que a meta esse ano da Legião da Boa Vontade é atender mais de 25 mil crianças com kit de material escolar, e 30 mil cestas de alimento em todo o Brasil, e 35 mil kits de material de higiene e limpeza. Então, graças ao apoio desses amigos, colaboradores, parceiros da Legião da Boa Vontade, nós estamos conseguindo atender milhares de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Para que esse trabalho continue, você pode fazer a sua doação através do site www.lbv.org.br. Cananda Micaela, para o Boletim Jornal da Peripê.